A última necrópsia. Durante o tempo que estava trabalhando como técnico, aguardava que o edital para concurso de perito criminal fosse lançado, porém isso não parecia acontecer em breve. Acabei por me aventurar em outros concursos que pagassem melhor, embora gostasse do trabalho na perícia criminal. O salário na época não era dos melhores e precisava melhorar minha situação financeira. Fui chamado para assumir outro cargo público depois da aprovação em concurso correspondente e pedi exoneração de meu cargo de técnico em perícias. Porém, precisava ainda cumprir um último plantão. O dia havia passado tranquilamente sem nenhum cadáver a ser examinado e já estava começando a achar que no meu último dia de trabalho não teria nenhuma necrópsia para fazer. Porém, tudo mudou às 20 horas, quando o rabecão da remoção chegou trazendo um cadáver. Segundo informações repassadas, era um morador de rua que havia sido encontrado morto em uma calçada no centro da cidade, sem suspeita de violência, mas sem assistência médica. Por isso, teve que ser encaminhado para o IML para que recebesse uma declaração de óbito. Aparentemente, seria uma necrópsia tranquila, pois era um cadáver pequeno e magro. Diferente de fazer exame em corpos obesos, que dão muito mais trabalho, principalmente para manipular, tirar da mesa, colocar na maca, virar e fechar a sutura. O exame correu de forma tranquila, o legista constatou que não havia nenhum indício de violência e a morte fora causada possivelmente por pneumonia. Para finalizar o exame, faltava eu coletar sangue para exames posteriores. Inseri a agulha da seringa na veia cava superior e puxei o êmbolo. Porém, a seringa escorregou na minha mão e a agulha saiu da veia, acertando a base do meu polegar esquerdo. Eu vesti uma luva de tecido sobre uma luva de borracha, o que pode ajudar a evitar essas lesões punctórias. Tirei rapidamente as luvas e vi que havia uma pequena marca sanguinolenta na pele onde a agulha tinha atingido. Lavei a lesão com água e sabão e imaginei que não deveria ser nada grave, pois a agulha poderia ter sido limpado ao passar pelas luvas. Mesmo assim, o legista considerou mais prudente que fôssemos ao hospital fazer todos os procedimentos de profilaxia. Assim, o fizemos e lá recebi todas as orientações e instruções a serem tomadas pelo tempo necessário até termo certificado de que não havia ocorrido contaminação. O procedimento contava também com o uso, durante certo período, de medicações antivirais. Hoje, são medicamentos mais evoluídos, mas na época que tomei, causavam alguns efeitos colaterais. Depois de medicado, voltamos para o posto para terminarmos o plantão e resolvi ler o material disponibilizado pelo hospital com orientações. Dentre estas, havia uma lista dos 52 efeitos colaterais que a medicação poderia produzir. Como sou muito sugestionável, naquela noite de plantão, senti 51 dos efeitos citados. E foi dessa forma que encerrei minha carreira como técnico em perícias. Porém, tenho grande orgulho de assim ter iniciado na perícia criminal. Faço questão sempre de frisar no meu currículo esse cargo que assumi. Foi uma época de grande aprendizado em que fiz excelentes amizades e conheci pessoas que muito me ensinaram e ainda me ensinam. Dedico essa primeira parte aos grandes amigos que fiz durante o curso de formação e durante o exercício do cargo de técnico em perícias. Dentro deiez parkas. Drato deiezpark. Trato deiezpa. Obrigado.